Aço frio de um punhal foi teu adeus pra mim Não crendo na verdade, implorei em ti As súplicas morreram sem eco em vão Batendo nas paredes frias do apartamento Torpor tomou-me todo e eu fiquei sem ser mais nada Adormecido tenha talvez, quem sabe Pela janela aberta, fria, madrugada Amortalhou-me a dor com o manto da garoa Esperança, morreste muito cedo Saudade, cedo demais chegaste Uma quando parte, a outra sempre chega Chorar Já lágrimas não tenho coração Por que é que tu não paras A taça do meu sofrer findaste É inútil prosseguir, se forças já não tenho Tu sabes bem que ela era minha vida Meu doce e grande amor É inútil prosseguir, se forças já não tenho Torpor tomou-me todo e eu fiquei sem ser mais nada Adormecido tenha talvez, quem sabe Pela janela aberta, fria, madrugada Amortalhou-me a dor com o manto da garoa Esperança, morreste muito cedo Saudade, cedo demais chegaste Uma quando parte, a outra sempre chega É inútil prosseguir, se forças já lágrimas Não tenho coração Por que é que tu não paras A taça do meu sofrer findaste É inútil prosseguir, se forças já não tenho Tu sabes bem que ela era minha vida Meu doce e grande amor